Muita já está aí, muito zangão, chegando, princesa provavelmente já deve estar prestes a chegar. Tem muita abelha coletando, trazendo alimento também. Bastante abelha, sinal que logo mais a princesa vai estar chegando aí. Muita abelha mesmo, bastante zangão aqui. Não sei se vai estar dando para ver no vídeo, mas creio que está dando. Aqui tem a outra caixinha, elas estão fechando a entrada dela. Provavelmente daqui mais algum tempo ela pode estar enxaminhando ali. Seria interessante, uma captura em cima e uma captura embaixo. Muita abelha mesmo. Preciso nem de sair para a mata, para estar armando a garrafa. Só deixei a isca aí, armada e a captura. Muito bom. Olha como é que vem com alimento. Várias abelhinhas chegando com o pó. Muita abelha, muita abelha. Isso aí. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Quem gostar do vídeo aí, deixa o like aí. Se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo.